Olá, Jovem Jurista! Aqui é o professor Ronaldo Bastos e hoje eu quero dar uma dica para aqueles que não querem estudar nada de direito internacional e direitos humanos para a OAB. Se você não quer estudar nada, mas está com peso na consciência, eu quero que você estude quatro coisas só. Quatro documentos internacionais e nacionais. Primeiro documento, artigo 5º da nossa Constituição. Lá vão estar previstos os direitos fundamentais que são aplicáveis tanto aos brasileiros quanto aos estrangeiros. Segundo documento, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU, lá de 1966, muito parecido com o artigo 5º. Terceiro documento, Convenção Americana de Direitos Humanos, muito parecido com o artigo 5º. E quarto documento, Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Basicamente, tudo que cai de direito internacional privado na OAB é extraído dessa leizinha que são uma série de 10, 15 artigos. Valeu!